São jogos difíceis, campeonatos difíceis, e não foi diferente aqui. A gente tem que se alertar também, estão perdendo muita oportunidade também. Isso aí prejudica até o andamento do jogo. O time começa a crescer, o time é adversário, e aí acaba surpreendendo a gente. Como surpreendeu, fizeram gol de empate, mas graças a Deus nós mantemos a performance, mantemos a garra, mantemos a vibração e conseguimos sair com um resultado que é muito importante para a gente dar seguimento na Copa do Nordeste. A gente sabe que nós temos a comissão técnica, independente de quem fale, de quem deixe de falar, ele fala da opinião dele, ele que é o mandante da comissão, e a gente acata e a gente também dá outra opinião. Cada um escuta um do lado e vê qual é o melhor e botamos o melhor em campo, porque foi isso aí, as substituições também é comum acordo, a gente procura saber, procura enxergar. A comissão técnica, a gente tem muita gente, e quando tem muita cabeça junto, o pensamento melhora, as decisões são melhores. E decidimos bem, fizemos as substituições também que valiam a pena, que os caras se empenharam bem, e conseguimos um resultado importantíssimo para dar seguimento à Copa do Nordeste. Não, partiu de todos, nós temos uma comissão. Não tem isso, não tem fulano e ciclano. Somos uma comissão técnica de comum acordo, botamos fulano, ciclano, beltrano, que precisa ser colocado ou colocamos, para melhorar o andamento e a performance da equipe. Não, cara, eu valorizo muito, eu não vi também essa supremacia do Souza não, para ser verdadeiro, tá entendendo? O jogo foi um jogo aberto, tinham uma oportunidade, tinham mais oportunidade que eles, clara, clara, na cara do gol, e não conseguimos fazer. Mas é assim, cara, como eu falei, o jogo é difícil, Copa do Nordeste é difícil, o Souza é um time difícil, tanto na Copa do Nordeste como no Paraibano, tanto lá nos domínios dele como aqui também, sempre são jogos difíceis. Mas é isso aí, cara, fizemos o que tínhamos que fazer, conseguimos um resultado muito bom para a gente dar seguimento e agora focar a Copa do Brasil, que tem o São Paulo quinta-feira, e tentar fazer uma boa participação e tentar conseguir uma vitória aqui dentro, dentro do São Paulo. Música